A Fazenda também você ficou pouquíssimo tempo, né? Acho que foi na segunda semana que você saiu. Foi, na segunda semana. Por que você acha que foi tão rápido assim a sua passagem pela Fazenda? Como assim? Por que foi tão rápido? O que atrapalhou? Pra não ter ficado mais tempo no reality? Ah, tá. Eu não senti que era. Entendi. Eu já tava com o psicológico abalado. Você já não entrou bem assim, então? Não, mas era o maior sonho da minha vida. E eu falei, depois eu não vou ter essa oportunidade, então eu vou agarrar agora. Só que quando a gente tá numa situação de... Estar mal, um problema psicológico, uma depressão... Já tava com depressão quando você entrou? Às vezes a gente não enxerga o quão grave tá aquilo. Entendi. Quando a gente vai ver, já explodiu de alguma forma. Se a gente não tem ajuda das pessoas. E as pessoas não precisam ajudar a gente. Eu não acho isso. Não por obrigação. Sim. Só que eu acho que pouquíssimas pessoas sabiam do que eu tava passando. Então, eu não tive ninguém... Você não contou pra ninguém, né? Não, não, não. E eu tava muito mal, assim, com tudo. Com o fim do meu casamento. Que já tava meio que indo pro fim. Os meus filhos lá dentro falaram muitas coisas. Tipo, ah, você vai ser cancelada. Já pensou se você for cancelada? Porque você beijou uma mulher? Porque não sei o quê. Isso me deixou louca. Louca. Eu só pensava nos meus filhos. E construí minha família novamente. E aí, quando eu saí e vi o quanto o público tava, assim, um carinho absurdo por mim, fiquei pior ainda. O primeiro mês, segundo mês, eu fiquei péssimo. Mas depois passou e eu não me arrependo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí...